Você de casa, deixa eu te contar uma coisa, olha a sua caneta aqui. O leilão beneficente do Neymar foi cancelado depois dessa acusação de estupro. É, foi, foi sim. Seria a terceira edição do leilão beneficente, que leva o nome do Neymar. Pelo menos por enquanto, não tem data pra acontecer mais esse ano. 2019 ficou de fora, seria agora dia 10 de julho. Essa decisão foi tomada após a acusação de estupro. Bom, além de não ter clima nenhum nesse momento pra leilão beneficente, com essa confusão toda, né? Sem nenhuma dúvida. Eles estão dizendo aí que esse problema todo aí do Neymar com a polícia, os depoimentos, tudo, atrapalhou a organização do evento. Ficou muito em cima da hora aí, mas eu acho que é mais porque não tem clima, né? Eu acho que, eu não sei, se as pessoas, se muita gente iria, tem muita gente que tá do lado do Neymar, tem muita gente que pode não tá, né? Então... Tem gente que não vai. Tem gente que não vai. Já pensou em alguém lá revoltar e gritar lá qualquer coisa pro sujeito? Já pensou? Não, e outra, é verdade, podia... Pessoas que talvez estivessem contra ele, estejam contra ele, pode chegar lá e começar a fazer um escândalo, né? Não é... Foi de bom tom eles cancelarem, eles adiarem aí. Agora, o leilão beneficente foi suspenso, foi adiado, mas ele continua na balada. Ah, uma festa por dia. É impressionante isso, cada dia ele tá numa balada. Roteiro sim, sozinho nunca. Olha aí, ó, a Judite, ó. Roteiro sim, sozinho. É complicado, né? Roteiro sim, sozinho. Obrigado.